É, agora o lance é, o Black será expulso ou não será expulso? A Jenny tá exagerando ou não tá? É tudo que a gente vai discutir e falar sobre isso nesse vídeo, tá? Antes da gente prosseguir, vai deixando aquele joinha e olha só, eu e o canal do Rafa tá fazendo uma ação do iPhone 14 Pro Max por apenas 80 centavos. Deixa, vai na descrição desse vídeo, primeiro link de fixado que você vai ver o link lá, belezinha? Então dito isso, bora pra esse vídeo aqui. Vou puxar no BT agora, quem encostou em mim, olha o meu braço tá vermelho, quem encostou no show, não, ela estava em cima de mim. Seu show não funciona, para de gritar. Por que você tá gritando? Eu fui lá no closet e mandei puxar o BT, meu braço tá todo ardendo. Você tá defendendo uma parada que tá errado, irmão. Uxi, mandou puxar o BT, hein? E o que será que vai ser visto nesse BT? Cara, assim, eu acho que foi uma coisa besta. Eu acho que não geraria uma expulsão não, mas assim, eu nem vi a situação do braço dela ali. Não dá pra ver, não tem esse zoom na câmera, etc, pra gente tirar essa conclusão. O lance é, o Black não tava ali pra agredir ninguém, né? Mas o Black é do lado da Kali. E a Jenny tava brigando com a Kali. Eu não sei, cara, é difícil falar sobre essas situações, né? Será que o Black pegou um pouco mais forte no braço dela? Será que não? Será que ele forçou um pouco mais pra defender a Kali? E pra afastar a Jenny de fato? Enfim, muitas situações podem ser interpretadas após essa briga aí de Jenny e Kali, que o Black entrou no meio pra separar. A gente segue acompanhando. Não esquece de deixar aquele seu joinha pra ajudar a gente. Muito obrigado ao comentário de todos vocês. Até lá.